Olá, meninos! Aqui quem fala, a gente é do Canecanador Chapado e eu tô aqui hoje só pra falar pra vocês Onde vocês deveriam ter gastado o seu dinheiro do FIFA 19 Vai dar uma em seu rabo! É, pessoal, que saiu o Red Dead Redemption 2, cês tão vendo aqui, eu tô jogando ele no Playstation 4 E saiu! E sabe uma coisa legal, que é legal você comparar? É o mesmo preço do FIFA 19! É isso aí, pessoal! O FIFA 19 saiu R$240,00 e o Red Dead também está no mesmo preço Aí, até mais barato, até, você encontra mais barato, facilmente, o Red Dead E, enquanto eu jogo esse, olha, olha essa beleza, olha essa coisa maravilhosa Enquanto eu tô aqui jogando isso, você que comprou o FIFA, você tá jogando Enquanto eu estou aqui cortando minha lente Você fica jogando Enquanto eu sou o Beto Carreiro do mundo virtual, você está jogando Então é isso aí, galera! Eu tô aqui jogando o Red Dead Redemption, não nesse canal, lá no meu canal secundário O encanador sujo e tá saindo vídeos diários lá, sempre, do Red Dead Redemption A gente tá girando a campanha Então vão lá, me acompanhem pra você ver um jogo que realmente vale R$250,00 Mangos, R$250,00, tudo isso Vão lá, me acompanhem jogando, porque FIFA 19 não dá, né, galera? Chega! Realmente!